Sejam bem-vindos ao canal Ônibus em Trânsito, olha a data! Hoje é dia 20 de setembro de 2023, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, comente, compartilhe, isso nos ajuda a continuar produzindo conteúdo, trazendo sempre oportunidades e também curiosidades para você ter uma base de preço daquilo que estamos falando, que o tema de hoje, micro-ônibus baratos pessoal, ou nem tanto. Vai dar sua análise e lógico, curiosidade, entretenimento e disposição para investir em um exemplar como este que iniciamos o vídeo. Aqui temos um MaxiBus, chassis Agrale, me parece que tem condições bem razoáveis, podem notar que é um veículo que fazia transporte urbano a princípio, né, ou de prefeitura, pelo fato ali do detalhe daquelas portas, a primeira ali foi isolada a parte inferior, mas ainda precisaria, no caso, colocar uma outra janela para ficar um padrãozinho mais interessante. O ano dele é 1998. A impressão que se tem é que é um veículo que sofreu uma reforma, uma repintura recente, pelo que a gente entende um pouquinho, não entende nada de ônibus, mas um pouquinho a gente consegue tirar aí. Informação do anunciante que ele possui 26 lugares. É um carro que está bem, se apresenta muito bem, né, pessoal? Pelo menos a princípio aí, pelas fotos. Lembrando sempre, pessoal, que é difícil fazer uma análise através de imagens, né? Tem que ver presencialmente, mas uma coisa eu posso afirmar para vocês, com tanta experiência que a gente adquiriu aqui nesse período que a gente mexe com ônibus e outro tipo de veículo, eu prefiro muito mais aquilo que é de verdade do que um carro maquiado, pessoal. Quando se vai ver um veículo, como já diversas vezes eu fui fazer esse trabalho, e a gente, tendo o proprietário um respaldo das condições reais que se encontra mesmo, sendo um veículo aí de procedência, quando citar os detalhes que tem a fazer, estão bem visíveis, é muito melhor do que você ir ver um veículo aí com vícios ocultos, né? Aí o motor MWM, eu gosto desses motores, são motores aí de um consumo de combustível relativamente baixo, a manutenção é tranquila de fazer. Está aí o interior, sualho de alumínio, interior bem clean, né? Não tem muita coisa ali dentro. Ah, agora confirmo a minha suspeita, é um veículo que fez parte aí da frota de uma prefeitura, como se pode ver ali, está aí exatamente a plaquetinha de educação especial, né? De patrimônio público. Os detalhes ali do chassi e também da carroceria. Painel de instrumentos da Gale, painelzinho bem antigo, então, com certeza, esse motor que a gente viu ali, pelo menos parece ser um X10, né? Mas, a princípio, deveria ser o original aí, o 229, pelo ano de fabricação desse veículo. Olha o detalhe desses parafusos ali, rapaz, podia ter cortado, né? Ficar tão feio assim, esses parafusos que se tem no painel. A característica, o banco do motorista é um banco de volare, painelzinho tradicional dos agrales, o painel e o volante, né? Enfim, não tem muita coisa a acrescentar, o parabrisa bem riscado. O valor são 55 mil reais, dentro do que se espera, está na base de preço que se encontra hoje em micro-ônibus, em condições razoáveis, né? Não se pode esperar mágica ou grandes peripécias em veículos usados. Quer tranquilidade 100%? Vai na concessionária, compra um zero quilômetro, 100% ainda não é garantia de ter tranquilidade, não. E aqui temos mais um exemplar, é do ano e modelo 1999, é um Neobus, bem esquisito, né rapaz? Mas é um Neobus Thunder. Está diferente esse troço aí, mas é um Neobus. Uma portinha só, é outro chassis Agrale. Olha só, painel frontal, diferentão, né? É um carrinho interessante, né? Para o pessoal que busca aí, de repente, construir uma motocasa, pessoal, não é uma má opção, não. Painelzinho traseiro é outro, que também me parece que foi recentemente, sofreu uma repintura. O interior está bacana, padrãozinho, asfalho padrãozinho dos volares, né? Bancadinha está bonita. É, são 29 lugares. Olha o interior, está bacaninha, rapaz. Está legal, né? Bem conservadinho. São 65 mil reais, ano 1999, enquanto é assim na cidade de Erechim, estado do Rio Grande do Sul. é o Nelbus. Virando a página, um micro-ônibus muito encontrado aí, em leilões de prefeitura e órgãos públicos. Esse aí é o Iveco City Class, ano de fabricação 2005. Esse aí é praticamente no ramo, aí o pessoal chama de Peugeot dos ônibus. Você faz a tua análise, né? Mas eu acho bonitinho o modelinho dele aí, por isso colaram um micro de pequeno porte, uma porta somente. É um carro que é isso que está aí, né? Você vê os detalhes que o carro tem, provavelmente é um veículo de particular. É melhor se ver isso aí do que realmente aquele banho de tinta e outras coisas aí que a gente está habituado a ver. Ano 2005. Me interou essa bancada. Com certeza não é a original dele, né? Ele vê bem amarelado, aquela lateral ali do teto, né? Olha só, rapaz, não foi muito feliz essa bancada. O pessoal colocou muitos tipos de banco lá em São Paulo, né? Por escolar. Deixa eu ver aqui, são 25 lugares, uma quantia até razoável para o tamanho, para o porte do veículo. Aí o painelzinho do Iveco. Tem muito o que falar a respeito disso. É a mesma coisa do caminhãozinho, né? Viveco da época. E esse daí o investimento são 50 mil reais. Como eu disse, é um veículo que tem a aparência assim de ser um carro bem honesto nas condições que ele se encontra. Não se vê nada assim maquiado. É aquela combinação, né? Do chassis Iveco. Não tem muito retorno a respeito de informação. de alguém que tem experiência com esse tipo de chassis. Mas é uma van encarroçada. Ele se encontra na região mineira de, deixa eu ver o nome do lugar, Governador Valadares. Está aí. É o que você vai achar nessa faixa de preço e de ano tratando-se desse chassis Iveco que sabemos todos que tem uma tendência a ser bem desvalorizado aí, muito acentuada em comparação com os concorrentes da época. Está aí você que gosta do Marco Polo Sênior. Bonitinho, hein? Me parece bem original. Esse aí ele é do ano de 1995. Chassis Mercedes LO709. É isso aí, né? Carrinho bem original. Convencionalzinho, né? Não possui nenhum acessório a parte, a não ser aí os detalhes que estamos vendo de um veículo que parece ser muito bem conservado. Está lá, inclusive, o painel de itinerário com o nome de uma fazenda. Olha só. Carrinho alinhado, né, rapaz? Ele é 95. 95, a gente tem o nosso aqui para a TGT. Inclusive, a gente está vendendo ele. Ele é 99, mas ele é um 812. 812, 814. E ele tem ar-condicionado, tem calefação. É praticamente o mesmo veículo aqui. A parte lateral mudou um pouquinho o painel dianteiro e o traseiro. Ó, esse painel traseiro antigo, né? Mais antigo, que ainda tem a lanterna traseira a mesma do automóvel Volkswagen Voyage. O painel está bem bonito, viu? Bem bonito mesmo. Gostei do carrinho. Infelizmente, o proprietário não colocou imagens da parte do salão de passageiros, mas olhando ali as fotos externas, você vê que é uma bancadinha urbana. Então, o valor são 75 mil reais, rapaz. Ele se encontra na cidade de Sorocaba, estado paulista. Um abraço para os nossos amigos aí de Sorocaba. Marcelinho, o pessoal aí que é inscrito e curto no nosso canal. E é mais ou menos isso aí que você vai ver em condições boas com relação a valores, né? E condição aí de rodar rapidamente ou sem muito investir. Agora, atenção você que está em busca de um micro-ônibus abre aspas mais novo, fecha aspas, acompanhe na sequência, você vai encontrar aquilo que você procura por um preço baratinho de tudo. Olha aí, rapaz, é outro Iveco City Class do ano modelo 2004. Olha, rapaz, ele é 2004, hein? Isso aí é coisa boa, é daquele jeitinho que você procura. Convencional, trabalhou no transporte escolar, o magnífico chassis Iveco. Tudo de bom e mais um pouco você está encontrando aí uma porta fácil para você montar o teu motorhome, para-brisa bonitão, conjunto óptico, tem uns fios pendurados, mas isso são detalhes que com o tempo você corrige, né? Pouquinho de investimento, tá aí o motor. Meu Deus do céu, mas está faltando muita coisa ali, hein, rapaz? Mas aí você tem tempo, né? De repente você já está meio aposentadão, você vai comprando as peças, visitando o Desmanches, fazendo uma boa amizade com o mecânico, com o eletricista, né? Final de semana, faz aquele churrasco na sua casa, convida esses profissionais, vai trocando uma ideia e vai fazendo aí as devidas manutenções neste belíssimo exemplar. Tem inclusive direção hidráulica. É, também tem um detalhezinho pequeno, mas um detalhe que você precisará adquirir um para-choque e uma lanterna traseira. A lanterna é fácil do mercado livre. Para-choque não é muito fácil, mas você encontra até em diversos desmanches localizados nos mais distantes rincões do Brasil. E ali, para até animar mais, saída de escapamento na parte traseira. Lá em cima, ao invés da tradicional na parte inferior dos veículos. mais um detalhe e também para você ficar ligado, né? Provavelmente está com algum tipo de problema no freio estacionário. Mas, você pega, pode comprar até na madeireira, o pessoal pode cortar para você um cepo. Você leva aquele cepo lá dentro do ônibus. Quando você precisar parar, calça ele e está aí sem muito custo, sem muito mimimi, teu veículo vai estar seguro de descer e causar, de repente, um acidente de proporções até graves. Mas, tudo na vida tem seu preço e também pode ver aí, rapaz, é aquilo que você procura, meu amigo, esse interior em condições muito boas. Parece até que foi feita uma lavagem ali, está um pouquinho úmido. A bancada, provavelmente, senão, ele não vai utilizar, né? Se o teu intuito, o teu interesse se é montar uma casa, aí tem espaço de sobra para tudo que é a tua criatividade, tua genialidade, enfim, a casa fora de casa. O painel de instrumentos está bonito, o alavancão ali tem que estar sem ali a a cabeça, né? Como diz o outro, a palanca lá no sul está faltando um pedaço. Tem, inclusive, um porta-luvas do lado esquerdo, inclusive, conta com cadeado e chave. O volante já veio de as melhores, mas você pode adquirir. Agora, você pode adquirir também no mercado livre uma, sei lá, rapaz, um mapa, um diagrama, né? Para você descobrir o que é aquela montanha de fio ali debaixo do painel. Mas tudo tem seu preço e tudo tem seu tempo e com tempo e dedicação lógico. Um custo estratosférico. Você coloca esse exemplar novamente nas ruas. E sem a menor sombra de dúvida, será um carro que não vai te deixar na rua. Provavelmente, você vai deixar ele na rua. Se você não investir um valor substancial e deixar essa belezinha pronta para suas aventuras ou desventuras. está aí, meu amigo, o investimento são apenas 30 mil reais. Isso mesmo, com 30 mil reais você adquire do ano de 2004 um Iveco City Class. Brincadeiras à parte, pessoal, aquele bom humor de sempre trazendo para vocês esses exemplares e esperando também o seu comentário aqui embaixo. Gostam desse tipo de vídeo e conteúdo? A gente continua e com certeza vai fazer aí com muito carinho porque vocês merecem o melhor. Ônibus em trânsito, fiquem ligados aqui. Meu forte abraço e vai sonhando com isso aí, rapaz. Quem sabe pode ser seu. Sucesso a todos e até mais. 21, 2, 3, 3,